Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos pra Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. TAM TAM, Lando Norris, Hamilton, Verstappen e o Sainz cansado. Fórmula 1 2023. Pérez cansado também. Verstappen brabo, boca de tilápia. Meu azul, você não vem puxar saco do jogo, não. Nós vamos ver aqui se o jogo tá bom ou não. Você sabe que nós aqui é na sinceridade. Bora. Ah, Moco, o jogo tá uma delícia. É mentiroso. Tá bonito, tá uma pegada. Ponto de frenagem. A gente vai fazer a campanha depois, tá? Nossa, o ponto de frenagem 1 é excelente, cara. Eu vou ver se tem o Fórmula 1 2021 pra fazer o ponto de frenagem e depois fazer o 2, o 1 e o 2. O 1 é muito bom também. F1 World, liga de corridas. Deixa eu ver nas opções aqui, configurações. Assistência, tá tudo desligado aqui, né? Eu desliguei assistência de direção, de freio, ABS, controle de tração. Desliguei tudo, cara. Desliguei e cabe o manual pra gente ver se realmente o jogo tá Easy Drive, né? Easy Drive nunca tá, né? Se ele tá, pelo menos, jogável. Deixa eu ver aqui. Mapeamento de controle tá aqui, tá? Agora eu tenho que ver um botão que eu vou atribuir ao RB, cara. Essa aqui é a configuração que eu vou utilizar. Comandos de voz. Depois eu vou tirar esse comando de voz. O painel, eu vou deixar aqui o painel PMF, né? Vou deixar o botão RB, era isso que eu queria. E o botão de ultrapassagem no LB. Eu gosto muito dessa configuração, porque quando eu vou começar a frear, eu já aperto o LB junto. Eu não tô... Quem disse pra você que eu tô gravando? É... Kiko, o Kiko é seu nariz. Gente, cadê a configuração dificuldade? Aonde aqui? Pra nós botar no talo. Ah, dificuldade. Beleza. Vamos colocar no nível... Vai, vai. Nível 80. 80 já é um nível pra, né? Pra gente ver se dá pra... É especialista, hein? De 80 a 89. 90 não. 90 não dou conta não. Bora lá. Vamos completar essa corrida aqui. Que eu tô de quê? De... Que carro é esse? Larguei mal. F1 atual tem carro... Tem carro dessa cor aqui. Gente, o tempo aqui era 1,4, né? Com tunagem, né? Obviamente. Caraca, eu acelerei tudo aqui na saída. A corrida não escorregou, não. Tem que fazer três voltinhas aqui, ó. Vamos lá. Tá de boa, cara. Por enquanto, hein? Eu vou arrochar. Vou arrochar aqui, ó. Caraca! Eu arrochei ali. Era pra eu não ter ido lá pra arquibancada. Bora arrochar aqui, ó. Ó! Ele, tipo assim, parece que vai rodar. É porque a gente tá acostumado com o 22, né? Mas depois que acostumar... Nossa, o cara vai voar com esse jogo aqui. Ele tá mais de boa pra segurar. Ó! Saí de terceiro ali e apertei o acelerador tudo. Aquela setinha verde. Ele é o acelerador. E o carro foi. Ó! Dá pra adiantar mais. Tô sem controle de tração. Só que... Ixi, eu não viro um 4 aqui mais, não. Eu acho que aqui o tempo é um 4 jogador normal, né? Dá pra arrochar, velho. Tô dando as arrochadas aqui. Tá na última volta, né? Tô dando umas arrochadas aqui. Tá indo embora. Dá pra jogar no nível 90 de dificuldade tranquilo. Porque a gente joga sem assistência. Depois eu tenho que configurar o jogo. Ah, não é possível, cara. Parece que eu tô com as assistências ligadas. Olha! Evoluíram na física. Olha! Eu tô botando pra bagaçar aqui, rapaz. Botando pra bagaçar e o carro não rodou. Hum... Não. Também não. A gente tem que concluir 3 corridas pra liberar o modo online. Vamos fazer essa aqui. Né? Caraca. Vamos lá. Nossa, que carro... Esse carro aqui é... É desse modo campanha. É bem-vindo ao... Fórmula 1 World. Cara, eu passei na... Olha, a física não tem nada a ver com a física antiga, tá? Não tem nada a ver. Tá vendo que eu consigo corrigir mesmo errando? É... Um vacilo desse no Fórmula 1 22 já era. Eu não tô sentindo o controle doido, o carro muito arisco. Tô... Tô... Tô tranquilo aqui. Tá tranquilo. Eu espero que eles mantenham assim. Ó! Arrochando. Controle de tração desligado. Freio ABS desligado. A gente já testou... Tá bom, né? Essa pista eu não treinei ainda, não. Eles mexeram nessa curva aqui. Eu não sei porque eu prefiro o traçado antigo daquela curva ali. Eu acho que aquilo ali não faz... É... Os... A galera ficar... A corrida ficar mais interessante, não. Acho que... Quanto mais curvas tem... Eu acho que... Ficaria melhor, né? Ficaria mais competitivo, eu acho. Mas essa pista aqui em Monaco é triste, né? Cara... De quarta marcha você sobe ali de boa. Ó! Mano, essa curva aqui no Fórmula... No Fórmula 1 anteriores... Eu tava fazendo a curva ali com o dedo colado no acelerador e segurando a curva. Ó! Arrochando e... Os caras que são viciados no Fórmula 1 e jogam pra caramba... Eles vão gostar disso aqui, porque... Tá muito bom, cara. Vou dar uma rochada aqui de segunda, ó. Ó! Tá vendo? De segunda. E tá desligado os bagulho. Parece que tá ligado, velho. Eu vou até olhar depois, mas eu desliguei. Ou talvez é porque esse carro aqui deve ser cansado, né? Esse carro que eu tô andando. Ó o freio, ó. Freio ABS, é. As assistências estão desligadas, porque o freio aqui travou. Freio ABS bem intuitivo também. Freio ABS aqui desligado, tá? Eu tô falando do freio ABS desligado. Senão o pneu não trava, ó. Ele tá demorando pra travar. Tá desacelerando bem rápido. Tá muito bom. Eu fiz a melhor volta. Nossa, esses... Não tem como escolher... Pelo menos eu acho que não tem como escolher o nível de dificuldade nesse modo aqui não, tá? Porque, meu Deus do céu, esses bots aqui... Ó, vou entrar aqui no talo, ó. No talo, no talo. O outro F1 não dá não, Zé. Ó. Menino. Última volta. E aqui são cinco voltas aqui. Essa pista aqui merece. Ela é muito bonita. Reduzindo com força, né? Câmbio manual. Bora. O som do carro. Muito bom. Já acabou a energia toda. Vamos lá. Vamos arrochar aqui. Vamos tentar rodar esse carro. Aqui, se eu acelerar, eu vou pra fora da pista, né? Aí não... Acelerar demais. Freio ABS desligado. Nossa, de terceira marcha eu tô acelerando tudo e tá bem gradual. Ó. Subir na zebra igual doido. Ó. Tá bem estável. Bem estável. Vamos lá. Vamos forçar mais. Vamos forçar mais esse carro. Tá easy, viu? Tá easy. Tá easy. Tá easy. Vai. Não sai de traseira. Não sai de traseira. Ah, não. É possível. Tá ligado a... O condom de tração. Não é possível. Tem que testar no online, né? Tem que correr essa corrida aqui pra liberar o online. Saindo de terceira, mano. Cara, eu acho que tá parecendo um 2020. Eu acho que tá... É, tá bem 2020. Tá bem seguro o carro. Tem que forçar muito pra errar, a não ser que você tá correndo com... Nossa, a zebrinha me segurou ali. A não ser que, por exemplo, você tá correndo com os ProPlay, aí você quer buscar o cara e você não conhece, aí você roda, né? Agora, o cara que vai pegar jogadores casuais no online ou modo campanha no nível... Pode botar nível 90 aí. Vai de boa. Pra eu botar nível 100, aí eu tenho que pegar uma tunagem, tem que... Tem que... Conhecer a pista, né? Porque tem pista nova aqui, né? Não adianta você botar nível 90 aqui e ir pra pista nova não, que você não vai dar, não. Acabou a energia, o carro tá cansado. Só tem um restinho. Ó. Não sai de traseira. Não sai de traseira. Uau. Muito bom. E essa curva aqui... Essa curva aqui é o único ponto de ultrapassagem, né? Na minha opinião, porque ele é a única que o carro dá uma parada e tem que sair de novo. O resto é só reta. Eu gosto de pista que tem bastante curva. Porque desafia muito o piloto, né? Essa curva de alta aqui, velho, que fizeram aqui... Eu não acho isso aqui um ponto de ultrapassagem, não. Mas ela deve desgastar bem o pneu, né? Dependendo da briga, né? Mano, uma semana que o cara andar aqui, ele já tá fera. Tá bem melhor. Tá bem melhor, viu? Ó. Você consegue corrigir. Na hora que ele sai de traseira, você consegue corrigir. Obrigado. É, tem que olhar. Mano, vamos dar o veredito pro Fórmula 1. Cara, Fórmula 1 2023, o único problema sempre foi o preço. Mas esse aqui tá muito bom pra controlar comparado com 2022. 2022 ficou um lixo perto desse aqui em termos de controle, tá? Eu tô jogando com todas as assistências desligadas e não rodei em nenhum momento. E o bacana é que dá pra você corrigir quando você erra, né? Que era uma coisa que não tinha nos Fórmulas anteriores. Mas aqui, diversas vezes, eu começo a sair de traseira com o carro e eu consigo... Pegou mal, né? O carro sai de traseira, aí eu consigo corrigir. Eu solto o controle e ele volta a apontar de novo. E era uma coisa que não tinha nos outros Fórmula 1. Eu gostei, tá? E eu tenho certeza que quem é fã de Fórmula 1 vai gostar do game. Agora você vai ter que esperar a promoção, né? Se você não quer pagar muito caro nele. Porque o jogo é caro. Mas pra quem é fã de Fórmula 1, você não vai se arrepender comparando com o Fórmula 1 2022. Depois eu trago uma lista completa com dicas de configuração de câmera e configuração de controle, tá? Então fica ligado aí no canal pra você não perder nada. Mano, se você compra Overclock com o meu cupom, eu mudei, tá? Agora meu cupom é MUCA10. Aplicando o cupom você ganha 10% de desconto. Overclock é um produto 100% natural, sem açúcar, desenvolvido exclusivamente pra quem quer mais foco, mais concentração e mais disposição.